Casos de violência contra mulheres grávidas e no período de parto têm sido cada vez mais comuns. Já passei por maus tratos com palavras de médico, né? Que eu e ele era... Antes eu ia ficar manca do que ter um monstrinho. E tudo isso eu estou sofrendo tanto psicologicamente como fisicamente. Este constrangimento relatado no depoimento de Alcimar, que espera por uma cirurgia no joelho após um acidente, sem saber se poderá realizar o procedimento por estar grávida, mostra uma realidade vivida por muitas mulheres durante o atendimento obstétrico. Elas relatam terem sofrido maus tratos psicológicos, como no caso que foi mostrado de Kessler, vítima de violência após o parto. Aí a questão lá do berçário foi que eu estava operada, foi logo no segundo dia que eu fui para ver o neném. Aí a moça queria que eu dormisse lá, só que eu não tenho como. Já é muito cansativo a gente ficar assim em pé, a cirurgia doía muito, chega eu estava inchada já, meus pés inchados. Aí ela falou para mim que se eu não ficasse lá, que eu dormisse com ele, eu ia perder o direito de ver ele. Aí eu me desesperei, eu falei com ela, com a Gimara, porque eu fiquei com medo de perder meu filho. Pensando em mulheres como Alcimar e Kessler, que a Assembleia Legislativa irá votar um projeto do deputado Lazinho da Fetaro, que prevê sanções em casos de violência obstétrica. O deputado Neidson, relator do projeto na Comissão de Saúde, explica que funcionários podem ser punidos. Nós temos aqui a parte da sanção do projeto, nós temos a pessoa que foi identificada como autor de uma violência contra o gestante. Nesse caso ele vai poder ser aberto através da administração, um processo administrativo contra essa pessoa. Então ela pode ser até, sofrer uma advertência e pode ser até perder o emprego, ser demitida do hospital ou da instituição. O projeto de lei está sendo analisado pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa que verifica a constitucionalidade da proposta. Neste período, os deputados estaduais podem propor emendas à redação da lei que será votada em um prazo máximo de até 15 dias. O projeto de lei busca inibir agressões físicas e verbais a gestantes durante o atendimento buscando partos mais humanizados. Nós temos às vezes pessoas que falam alguns absurdos, vamos dizer, que trabalham na área da saúde e falam assim, às vezes sem pensar e pensam que não estão agredindo a gestante. A gestante que está numa hora de estresse, de trabalho de parto, que tem muitas dores e às vezes ela está ali tensa e chega uma pessoa e diz, na hora de fazer, você não estava gritando assim, você estava sorrindo e agora está gritando. Às vezes, por isso nós temos também o trabalho de parto humanizado hoje, o parto humanizado, no qual busca até inibir essa situação. E com esse projeto de lei, busca inibir principalmente os funcionários da área da saúde que trabalham diretamente com a paciente que está no trabalho de parto. Se aprovada, a nova lei obrigará que medidas de conscientização e divulgação das informações sobre os direitos das mulheres sejam tomadas. No projeto já prevê a confecção de cartazes, que pode ser financiado por pessoas jurídicas, instituições privadas e também a criação de uma cartilha para que possa orientar também as gestantes quais são os seus direitos, quais são os deveres dos funcionários da saúde. Então, já prevê essas situações aqui dentro do projeto de lei.